E foi revelada a duração oficial de As Marvels, isso é um bom ou mau sinal? Depois da vinheta a gente conversa, segura aí. Olá, sociedade de consumo bops, estamos de volta a ser mais uma coisa do canal 4 coisas, eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais, trabalha no Brasil, bora para o nosso assunto de hoje? Hum, As Marvels, hein? Mais uma notícia, uma confirmação de um rumor que estava rolando, que o filme ia ter menos de duas horas, que o filme ia ter uma hora e quarenta e pouco, que seria o filme mais curto do UCM, e que isso seria um problema, que poderia carimbar o passaporte de As Marvels para a Flopilândia, para a terra dos flops. Foi confirmado, a MC, a Rede Cinemas Americana, confirmou que As Marvels tem realmente uma hora e quarenta e cinco minutos. É curto, nos padrões Marvel. Isso faz de As Marvels o filme mais curto da Marvel de todos os tempos. Para você ter uma ideia, os filmes mais curtos da Marvel até hoje foram Incrível Hulk e Thor Mundo Sombrio, todos dois, todos eles com uma hora e cinquenta e dois minutos. Logo depois vem o primeiro Thor, que tem uma hora e cinquenta e cinco minutos. Os filmes mais longos da Marvel, se você estiver me perguntando, são Eternos, que tem duas horas e trinta e seis, Wakanda Pra Sempre, que tem duas horas e quarenta e um, e Vingadores Ultimato, com três horas e um minuto. Vingadores Ultimato a gente entende, né? Muita coisa acontecendo, muito personagem, é um finale grandioso mesmo. Wakanda Pra Sempre tinha a questão do Chadwick Boseman. Refizeram o roteiro pra dar um sentido à morte do ator, e isso estendeu o filme. Também temos a apresentação de Talocan, de Namor, isso tudo consumiu o tempo do filme. Eternos foi um filme épico, um filme que tinha pretensões de ser um filme de super-herói maduro, e tudo isso levou tempo, é um filme mais lento, e isso levou tempo pra desenvolver. Você pode ter gostado dos três, você pode ter odiado dos três, você pode ter odiado dois ou um desses. E também os mais curtos, o próprio Hulk, o incrível Hulk, não foi um suciação, e Thor, um e dois, também nunca chegou lá no topo. É uma má notícia ou uma boa notícia, Fabrice? O filme ser curto? Depende muito, tá? As Marvels é um filme que tá sofrendo uma pressão gigantesca. Talvez seja o filme que mais sofre pressão na Marvel até hoje também. Porque, tirando de lá da questão Brie Larson, que eu nem vou entrar aqui, senão vou me alongar demais, parte do público e dos fãs mais vocais odeiam a Brie Larson, odeiam tudo que ela faz, odeiam as Marvels e tem esse sentimento de vingança e de justiça, pelo que aconteceu com o Capitã Marvel primeiro, que fez um bilhão de dólares sem merecer, de acordo com essas pessoas. Então já é um filme que já tem essa má vontade de start, de princípio, de largada. Mas tirando isso, tem outras condições que fazem as Marvels ser um filme problemático. É um filme que vem no final de um ano péssimo pra Marvel. Tirando o Guardiões da Galáxia Vol. 3, que é um filme que já era pra ter sido lançado há muito tempo e é temporão e faz parte de uma trilogia mais independente. Tirando o Guardiões 3, nós tivemos Quantumania, que foi bem mal. Nós tivemos Invasão Secreta, que foi bem criticado também. E as Marvels é uma continuação quase direta de Invasão Secreta, uma vez que o Nick Fury também tá nesse filme. Samuel Jackson também tá nas Marvels. As Marvels tem essa responsabilidade de continuar o legado da Capitã Marvel, que tem um bilhão na bilheteria no primeiro filme. Então é uma continuação que já vem com essa carga. Uma carga parecida com o que o Aquaman tá sofrendo. Uma carga parecida com o que Os Últimos Jedi sofreu. Uma carga parecida com o que o Coringa 2 vai sofrer. Que é ter um resultado pelo menos honroso frente ao primeiro grande sucesso. Diferente do Homem-Aranha, que foi crescendo. A trilogia só subiu. O orçamento do filme é confuso. Primeiro eu falo que custou tanto, depois eu falo que custou tanto. Não, custou 150, não custou 270. Como é que eu dobro? As filmações estão muito diferentes, estão muito contrastantes. O filme custou mais porque é ruim ou custou menos porque é ruim? Custou mais porque é bom ou custou menos porque é bom? Ninguém sabe. Com o tempo é mais ou menos a mesma ideia do orçamento. O filme pode ter uma duração longa, porque ele precisou ter uma duração longa pra contar uma boa história. Mas ele pode ter uma duração longa porque é um saco. Chato, lento, poderia tirar facilmente uma hora desse filme que tava ótimo. Tem vários filmes assim. Agora, o filme pode ser curto porque ele tem uma pegada ágil. Porque ele não para pra ficar em longos diálogos, longas cenas. Não, ele tá lá pra mostrar que veio. Tem um... tirar o fôlego. Agora, ele pode ser pequeno porque o filme não funciona. E aí tiraram tanto pedaço dele porque não funcionava, foram assistir e falaram assim, meu Deus, esse filme não acaba. Vamos cortar. E aí fica um corte artificial. E vai faltar um monte de coisa. Vai ficar um filme parecendo clipado. Vai ser um resumão. Parecendo o... Sabe o partido de futebol? Que tem um compacto? Vai aparecer aquilo ali. Vai ter os melhores momentos, mas não vai ter conexão entre os melhores momentos. Então pode ser uma ótima notícia, e pode ser uma ótima notícia péssima. Não dá pra saber agora. Se é um filme que realmente tem sua história bem contada em 1 hora e 45, tudo bem. A maioria dos filmes clássicos, memoráveis, tem 1 hora e 45. Era o tamanho padrão. Antigamente era filme. Nos 80, nos 90, era isso aí. Depois começa a história de filme de 2 horas. Mais tarde. Tem uma outra vantagem do filme curto, que é o seguinte, ele passa mais vezes. Porque o filme de 3 horas, passa tantas vezes por dia. O filme de 1 hora e meia, passa tantas vezes por dia. Então, as Marvels conseguem fazer uma bilheteria maior, porque oferecem mais sessões de cinema. Também tem essa questão. Não acho que esse filme foi reduzido pra passar mais vezes no cinema. Não acho que é por aí. Se esse filme foi reduzido artificialmente, é porque realmente a história tava lenta e chata. Por outro lado, por outro lado, é um filme que apresenta 3 personagens. São 3 protagonistas, basicamente. Tem a Brie Larson como Capitã Marvel, tem a Taylona Pérez como a Mônica Rambo, e tem a Iman Vellani como a Kamala Khan. Miss Marvel. São 3 protagonistas. 1 hora e 45, dá pra fazer essas 3 brilharem juntas? É a minha questão. Se fosse o filme só da Capitã Marvel, eu tava menos preocupado. Mas eu acho que é muito personagem pra desenvolver ao mesmo tempo, em um tempo tão curto. E é o tempo mais curto do UCM até agora. Não sei, eu fico com a questão sobre isso. Eu fico um pouco preocupado. Eu acho que é mais pra uma má notícia do que pra uma boa notícia, considerando essa questão. Mas... Vai que eu tô errado. Vai que o filme é bom. Vai que o filme passa assim, ó. Delícia. Tamanho certo. Pegada certa. Pode ser. E eu quero saber de você agora. O que você acha? O que causou esse curto período de exibição de As Marvel? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um assunto da Cultura Pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho